Os padrões climáticos... Acho que vamos conseguir as melhores leituras lá na barra. Espero mesmo ver uma tempestade de areia. Eu também. Vamos lá. Em 100 metros, curva à direita. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Beleza, pra coletar os dados dentro de uma tempestade de areia, antes vamos ter que encontrar uma. Vamos andar pela região. Quem vai dirigir? Você ou eu? Quem entende de ciência é você. Sou melhor dirigindo. Alguns pontos do deserto vão ser úteis se a visibilidade ficar ruim. Eu posso coletar mais dados no caminho. Boas vindas à Bahia de Plano. Mas as tempestades de areia não vêm do oceano. Vamos nessa. Pisa fundo. Ei, é o circuito de barra. Acha que a universidade precisa de dados geográficos sobre as pistas de corrida daqui? Com certeza. Ah, boa! Agora, vamos voltar à costa e seguir para o sul. Dizem que as tempestades de areia podem ficar bem feias. Tempo fechado, ventos fortes que chegam a 100 quilômetros por hora. Me refresca a memória. Por que vamos dirigir pra lá? Ah, não basta ser muito legal. Além disso, é pela ciência. É uma pesquisa muito importante. Ah, sim. Agora lembrei. Lembre-se. Se uma tempestade de areia pegar você, siga pro oeste até ficar com os pés molhados. Nossa, quando é pra pisar fundo, você pisa mesmo, hein? Lindo arco de Cabo San Lucas. É um ponto turístico bem famoso. Acho que eu vou voltar aqui nas minhas férias. Agora vamos pro interior. A universidade pediu pra checar uns símbolos nas plantações. Arco de Cabo San Lucas. Por hoje chega. Vamos levar os dados para a universidade. Boa, agora você tem uma ideia do que fazer quando formos atingidos por uma grande tempestade de areia. Eu vou ficar de olho na previsão e te ligo. Dedos cruzados. Boa, agora você tem uma ideia do que fazer quando formos atingidos. Olá, meu amigo. Ainda estou trabalhando naquela pesquisa sobre o clima do deserto para a universidade. Quem vai me ajudar? Chego já, já. E aí E aí E aí Em 400 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Você chegou ao destino. Você chegou ao destino. Nenhuma tempestade à vista. Desculpa. Bom, já que nós estamos esperando, que tal corrermos com um Desert Flyer pelas dunas do deserto? Pode ser. Bom, que tal agora demonstrar um pouco de física? Ah, esqueci de falar. Também arrumei um equipamento científico importante para você. Ótimo. Ótimo. Mais coisas para bater. Bom, se você precisa, sei que posso usar os dados. É uma ótima forma de praticar direção com pouca visibilidade. Quer dizer, se tiver rolando uma tempestade de areia? Quando uma tempestade de areia aparecer, colega? Olhe as imagens de satélite. Acredite em mim. Sim, sim, muito bom. Realmente, essa foi uma ótima demonstração da terceira lei de Newton. Perfeito. A perda de tração pode causar um fenômeno conhecido como sobreviragem. Os dados estão ótimos. Muito bons mesmo. Quero ver mais. Caramba, mas isso é mesmo bem mais divertido do que as aulas de Física. A perda de tração pode causar um fenômeno conhecido. A perda de tração pode causar um fenômeno conhecido. Certamente, isso é uma aula sobre a forma de parábola. A perda de tração pode causar um fenômeno conhecido. A perda de tração pode causar um fenômeno conhecido. Ótimo. Vou enviar os dados para a universidade. E o vídeo para os meus amigos no Horizon? Muito bem. Fique de olho no celular. De acordo com o serviço meteorológico, vai ser uma das grandes. Conta comigo. Ah, eu vou. Te ligo em breve. Clima seco na região da Barra. O vento tá ficando forte. É agora, colega. É agora. Vem pra cá. Tô chegando. Tô chegando. Tchau. Em quatrocentos metros, você chegará ao destino. Tchau. Tchau. Juan? Cheguei o mais rápido possível. Vai mais rápido. Vai nessa. Vamos lá. Andale. Andale. Uma tempestade tá se formando perto da costa oeste. Os ventos chegam a cento e dez quilômetros por hora. Você consegue mais rápido? O que vamos fazer quando chegarmos lá? Você sabe. Pela ciência. Vamos logo pra lá. Ali. A tempestade de areia. Pensa fundo. Vem pro meio dela. Tem certeza? Sim, sim. A universidade equipou a gente com sensores. Vamos coletar dados por todo o trajeto. Você se perdeu ou tá batendo nas coisas de propósito? Correndo rápido assim, mesmo sem ver nada? Você é uma estrela de verdade. Bom, se os dados estão corretos, você vai ter que ir pela estrada de terra. Como é que é? Você acha que precisamos levantar mais poeira? Pode ir reto. Andale. Você tinha razão sobre a visibilidade ruim. Incrível! Eu não consigo ver nada. Ah, deve ser bem difícil pra dirigir, né? Aqui, vira à esquerda. Uma curva pra direita à frente. Não dá pra ficar mais perto de uma tempestade de areia do que isso, colega. Muito bem. Com nossos dados, a universidade pode rastrear os padrões climáticos com mais precisão. Assim, os pilotos podem evitar as tempestades de areia no futuro. Por que você evitaria algo assim? É tão incrível. A universidade pode rastrear os padrões climáticos com mais precisão. A universidade pode rastrear os padrões climáticos com mais precisão. Olá, meu amigo. Com licença. A universidade e as corridas de rua do Horizon entraram em contato comigo. Preciso de alguém veloz. Inteligente. Nossa! Quanta elogio. Me encontre no centro de Guanajuato. Vamos trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Na rotatória, pegue a terceira saída. Você chegou ao destino. Valeu por vir. Então, primeiro, a universidade quer que a gente mapeie a cidade, a fim de um GR Supra? É claro. Olha, talvez esse passeio seja um tanto íntimo, mas o pessoal das corridas de rua do Horizon tá vendo, então... Você poderia ir mais rápido? Pode deixar. O Alhóndega já foi um depósito, um forte, uma escola, uma prisão e agora é um museu. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Tá vendo aquele arco? É o Mercado Hidalgo. É o Mercado Hidalgo. Antes era uma estação de trem, mas agora é um mercado bem conhecido. A Praça de La Paz. Nossa famosa Praça Triangular. Ela é cercada por uma linda arquitetura. A Basílica Colegiata de Nuestra Senhora de Guanajuato. Esse amarelo profundo é maravilhoso. Ela é magnífica. E, não deixe de ver, o Templo de São Francisco, que tem uma peculiar coloração rosa. Em 200 metros, curva à direita. O Teatro Principal é o mais antigo da cidade. Par da arte e da cultura. Suba esses degraus e você vai sair na Universidade de Guanajuato. Pode visitar alguns dos meus professores. Nossa! O México tem tanto a oferecer. Eu nem consigo falar de tudo. Acho que vou desmaiar. Não, não. Continua. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, curva à esquerda. E, finalmente, nós temos o Hotel Carvalho. E, finalmente, nós temos o Hotel Carvalho. Castilho. É um hotel? Um castelo? Por que não os dois? Conseguimos? Acabou? Ai... Deus meu, ainda bem. 500 anos de história em menos de 5 minutos. Você corre, hein? Ligo de novo em breve. Valeu pelo passeio, Juan. Até logo. Tchau. 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 O que acha de pesquisar a tecnologia da câmera de alta velocidade? Tenho bastante interesse. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Na rotatória, pegue a terceira saída. Na rotatória, pegue a terceira saída. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Legenda Adriana Zanotto Bom te ver! A universidade quer melhorar o tempo de resposta das áreas de velocidade na parte externa de Guanajuato. E o pessoal das corridas de rua do Horizon quer botar pra quebrar. Hahaha, sem novidade. Vamos ver se a área de velocidade pode aguentar. Uma concorrência pesada aqui. Siga a rota e mostre a todos o seu melhor. Vamos mostrar. Velocidade, por exemplo. Vamos torcer pra que sua pilotagem seja melhor que nossas piadas. Cobreiam o favor da prima área. Então seu GR Supra deve ter cavalos suficientes. Mais do que suficiente. Andale, andale! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, meu amigo. A universidade e as corridas de rua do Horizon estão discutindo feio. Querem que você venha aqui e dê um jeito nessa situação. Eu? Bom, tudo bem. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva a esquerda. Curva a esquerda. Curva a esquerda. Boa à esquerda. Legenda por Sônia Ruberti Você chegou bem na hora. A universidade tá trabalhando num GPS aprimorado. Mas os pilotos de rua dizem que conhecimento local é sempre melhor. Calculei a rota usando a ANA. Mas quero ver se você encontra atalhos. Vou avaliar a telemetria usando um algoritmo de eficiência. Fez algum sentido? Mente contra a máquina. Entendi. Exatamente. Ah, falando em mente, a prima Ali mexeu no GR Supra. Dá pra notar. Acho que a rota mais rápida é pelo ar mesmo, não? Deve ter um caminho mais rápido. Ali! É um atalho? Vá pelas ruas paralelas. Andale! O GPS não importa se você dirige rápido. Talvez dê pra ganhar uns segundos. Oi! O GPS não importa ex-missão. Ah... De acordo com a telemetria e com o algoritmo de eficiência, isso foi muito divertido. É verdade, os pilotos de rua conhecem os atalhos, mas sem a tecnologia do GPS não teríamos nada para comparar. Bom, vou deixar você voltar às ruas. Até mais! Eu fico em cima do muro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho